Música Agora olha aí pessoal O som é o lançar, isso é a demonstração O lançar sobre Deus não pode lançar sobre Deus Em nome de Jesus isso é a demonstração, pra quê? Pra gerar a convicção, você receber O som é o poder É o poder, tem que é o poder É o poder, diga mais só, é o poder Diga o poder, em nome de Jesus Cristo Diga o poder de Deus E cura Deus, é a ceba Pode o pau Vai ser lançado Tem que ter o óculos no pé Diga o poder Poder, vem, diga poder Vai ser o poder Vem o soul Eu vejo o palo em pó!